Olá, eu sou o Bambá Carlos Costa e você está no canal Falando de Orixás e no vídeo de hoje, já que vocês pediram tanto, insistiram tanto nos comentários, dominação amorosa, realmente existe esse ritual, existe esse trabalho de nominação amorosa? O que é? Qual o efeito que isso tem sobre a pessoa magiada, encantada, que está sofrendo os sintomas desse ritual, se ele realmente existe? Tudo isso daqui a pouquinho, depois que você apertar os sininhos de notificação, para que o YouTube lhe diga quando a gente tem conteúdo novo, vídeo novo aqui no canal. Olha, assiste esse vídeo até o final, você vai ter uma surpresa, você vai adorar, mas tem que assistir, se não assistir, não vai saber, tá bom? Vamos lá. Dominação amorosa. O que é dominação amorosa? Que ritual é esse? Ele existe? Se existe, quais são os efeitos? Ele é perigoso? Bom, já respondendo a sua pergunta, logo no começo, para não enrolar, sim, existe o ritual de dominação amorosa. Existe, sim, esse tipo de trabalho que, geralmente, os sacerdotes não indicam, porque não é todo mundo que vai saber lidar com isso, com os efeitos que ele vai causar sobre a pessoa que foi magiada, a pessoa que foi capturada ali pelo trabalho de dominação amorosa, mas ele também, com certeza, é um trabalho mais difícil, que não é qualquer sacerdote que sabe fazer, sabe falar, alguns deles, né? Agora, fazer e te dar aí o resultado é complicado. Ou seja, um nível de experiência, porque é um trabalho onde você tem que manipular determinadas energias, para que você domine, realmente, a pessoa que você quer. O que acontece com essa pessoa que sofre a dominação amorosa? Ela passa a lhe ouvir mais. A sua palavra passa a ter um sentido muito maior do que a palavra ou a opinião da própria pessoa. É como se você conseguisse sugestionar aquela pessoa magiada a fazer tudo aquilo que você quer. Quando você pede ou direciona aquela pessoa alguma questão, aquela pessoa fica pensando naquilo ali o tempo todo, aquela pessoa passa a já não ter mais opinião própria sobre os caminhos que ela quer seguir. Então você consegue dominar amorosamente essa pessoa a seu favor, trazendo ela para o seu lado. O trabalho de dominação amorosa, quando tem um resultado positivo, você consegue controlar aquela relação em todos os sentidos, levando a pessoa para a direita, para a esquerda, para o meio. Pensa numa pessoa que sofreu um hipnotismo. Agora, não quer dizer que a pessoa vai virar um boneco, um zumbi a seu favor. Não, não é isso. Mas a sua palavra passa a ter um peso muitas vezes maior na vida dessa pessoa. Sabe que tem gente que não tem muita opinião, não tem muita dúvida sobre as coisas, sobre o que vai fazer e o que não vai fazer. E aí, aonde entra a dominação amorosa? Que você coloca a sua palavra ali para o seu amor, para a pessoa que você ama, e ela pensa naquilo e acaba fazendo aquilo que você quer, devido a estar dominada pela magia. Muita gente está no relacionamento, independente de ter trazendo, e tem dificuldades ali, briga demais, discute demais, tem muito problema com essa questão de compatibilidade de gênios. Então, com o trabalho de dominação amorosa, a pessoa consegue equilibrar aquela relação. Agora, é perigoso. É perigoso porque, com o passar do tempo, a pessoa que sofre, que está magiada com dominação amorosa, ela acaba ficando uma pessoa dependente emocional de você que fez a magia. Ela passa a não ter mais opinião própria, de jeito nenhum. E ela acaba, de repente, se tornando uma pessoa chata, porque fica muito dependente de saber o que fazer através da sua opinião. Por isso, esse ritual é perigoso. Porque as pessoas que, às vezes, encomendam esse trabalho de dominação, têm mais intenções e acabam deixando uma pessoa sofrendo. Essa pessoa que vai estar magiada, ela pode passar a sofrer por essa dependência emocional, de que você conduza ali a vida dela, de um jeito ou de outro. Bom, o trabalho de dominação amorosa, ele raramente é indicado. Isso é quando uma pessoa conhece, acaba pedindo ao sacerdote. O trabalho de dominação amorosa não é o trabalho de amarração, para trazer a pessoa para a ajuda de você. Mas, muitas das vezes, é a pessoa que pede uma amarração, procura uma amarração, algum dos tipos de trabalho de amarração, pede também uma dominação amorosa, para que ela tenha controle ali, sobre a pessoa que vai voltar para a vida dela, de influenciar a pessoa, para que a vida deles fiquem bem. A dificuldade desse tipo de trabalho, volto a dizer, é porque não é qualquer tipo de sacerdote que faz, é um trabalho que não é mais barato do que os custos para fazer, do que a amarração amorosa, e é um trabalho de resultados fantásticos, porém perigosos, e tem que ter muito cuidado, perigoso para quem foi magiado, que nem sabe por que, que faz tudo que aquela outra pessoa quer. Aquela pessoa que fez, controlando aquela relação, aquela pessoa fica dando satisfação de tudo que faz, para onde vai, a hora que vai, o que vai fazer, a pessoa precisa da opinião de quem fez a magia, para poder conduzir a vida. Mas fica muito próximo, magiada por dominação amorosa também, fica muito mais apegada a você que fez a magia. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, aqui está o telefone de contato, para você fazer uma consulta, a hora que você quiser, seja para amarração amorosa, alguns trabalhos de amarração amorosa, seja para dominação amorosa, mas com muito cuidado e responsabilidade. Gostou do vídeo? Curte e compartilha. Tchau, tchau.